Mesmo no limite. A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Educação, informou que já estuda o aumento no repasse mensal feito às escolas conveniadas ao programa Bolsa-Cresce a partir do próximo ano. Agora, cá entre nós, essas escolas só foram contratadas, os seus serviços só foram contratados, porque a Prefeitura não deu conta de fazer o planejamento, não deu conta de colocar esses alunos sob a sua responsabilidade, aliás, responsabilidade legal e questionada em muitos dos casos pela própria Justiça. O vestibular 2015 da Unicamp recebeu o número recorde de inscrições. Foram 77.178 inscritos. É o sexto ano consecutivo em que a Universidade Estadual de Campinas registra crescimento no número de candidatos. Serão disputadas 3.320 vagas, distribuídas em 70 cursos de graduação. A tabela completa está na página eletrônica da Conveste e o total de inscritos por cidade de prova também pode ser encontrado no site que você vê aqui embaixo. Depois da operação da Justiça Eleitoral, que retirou mais de 1.300 placas e cavaletes de políticos das ruas de Campinas, ainda tem candidato que insiste em desrespeitar a lei. 24 horas depois da ofensiva da Justiça, a nossa equipe flagrou publicidade em local proibido. Bastou dar uma volta pelas ruas da cidade para constatar novas irregularidades. Cavaletes de candidatos expostos em lugares impróprios. A maioria em cima da grama, o que é proibido. Mas também havia alguns em locais que atrapalhavam o trânsito de veículos e de pedestres. O abuso continua, mesmo depois da blitz feita pela Justiça Eleitoral, que na segunda-feira recolheu mais de 1.300 peças. A fiscalização aconteceu depois de denúncias e as reclamações não pararam por aí. Atrapalha a visão do trânsito, que já é difícil. É ruim que atrapalhe para os pedestres passarem, né? A limpeza em parte da cidade foi feita em parceria com a Prefeitura, que cedeu os caminhões e os funcionários que fizeram o recolhimento dos cavaletes. Todo o material de campanha irregular está à disposição da Justiça Eleitoral. Segundo o tribunal, o valor da multa pode variar de 2 mil a 8 mil reais. E se houver reincidência, a penalidade aumenta. Se ele colocar no mesmo lugar, ele vai estar infringindo a lei. Nós vamos estar mandando isso para São Paulo. E em São Paulo eles fazem um processo de representação para multar o candidato. Nerds, novos contêineres de lixo chegam a Barão Geralda, que você vai ver no próximo bloco aqui do Bande Cidade.